Um show pensado para encantar de forma inovadora. No centro do palco do Teatro da Paz, o protagonista foi o trombone, conduzido por Bruno Neri, que é baiano, mas integra a banda Amazônia Jazz Band há cerca de um ano. Ele foi um dos criadores do Fala Trombone. Por meio do trombone será possível mostrar para as pessoas a força e imponência deste instrumento, tocando, por exemplo, o Guarani, que o nosso compositor Carlos Gomes carrega toda a força e veemência na obra através do trombone e toda a sessão dos metais. E não só isso, mas também a doçura do instrumento. A segunda assinatura deste show no Teatro da Paz é do Vigê Lobo, que é produtor cultural, e trouxe para o palco uma cenografia visual instigante. O vídeo-cenário colocado no telão 3D, lá no fundo, encantou o público e promoveu muita interação. Eu quis brincar com isso, trazer esses telões com profundidade. Só que lá no Renascimento era pintura. Aqui, com a nossa tecnologia, o nosso videomap, a gente vai transformar, vai trazer o vídeo-cenário, essa profundidade que nossos mestres lá na Renascença começou a fazer, a gente vai fazer com tecnologia, com animações, essa profundidade. Então vai ter muita coisa bacana do nosso Brasil. O show de abertura fez uma união dos dois universos, erudito e popular, por meio de ritmos e acordes, uma verdadeira transamazônica musical ligando o norte ao resto do país. Essa mistura de ritmos e de sons que a gente tem dialoga, inclusive com o mundo, porque os músicos da Amazônia Jazz Band, eles têm um nível internacional.